Olavo de Carvalho morreu. A notícia é esta, rápida e direta. Com 74 anos, lá nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, ele morre. Dia 24 de janeiro de 2022. Mas por que eu estou abordando sobre ele aqui? Eu vou dar os meus sinceros consolos à família e também aos fãs, aos seguidores de Olavo e também para a alegria dos também que talvez vão comemorar. Tem pessoas que são sanguinárias, que não tem coração, que vão comemorar a morte dele. Mas também tem aquelas pessoas que vão ficar muito tristes pela morte desta pessoa, que é o Olavo de Carvalho. Olavo, ele fala que ele já tem mais de 30 anos, ele tinha mais de 30 anos, que ele estava com o seu projeto filosófico. Um curso de filosofia que ele dava, relacionado com a arte, a comunicação e a ciência da natureza. Ou seja, ele, ao longo de mais de 30 anos, ele se dedicando à divulgação filosófica, à divulgação de autores cristãos e também à divulgação de uma forma filosófica de observar o Brasil. Olavo, ele produziu uma filosofia observando o Brasil. Muitas pessoas falam que ele é o ideólogo da nova direita brasileira ou o guru do presidente Bolsonaro. Mas Olavo, ele é o crítico da cultura brasileira. Ou seja, se a gente pensar a cultura brasileira, o Brasil, até 50 anos atrás, tinha mais de 70% a 80% de analfabetos. E Olavo, ele bate muito na questão sobre o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? São aquelas pessoas que leem, mas não entendem. Escutam, mas não compreendem. Ou seja, para Olavo, o Brasil se tornou praticamente um poço de experiências ou um laboratório de experiências. Para ele, nós brasileiros, nada criamos. Sempre compiamos. Compiamos os Estados Unidos, compiamos os europeus. E tudo aquilo que existiu no passado nos Estados Unidos, existiu no passado na Europa, sempre vem para o Brasil. O Brasil sempre recebe as coisas atrasadas. E para mim, eu não vou ser hipócrita, o Olavo, durante a minha busca por filosofia, eu encontrei com ele algumas vezes. Primeiramente, tomei conhecimento dele através do Padre Paulo Ricardo, quando estava dando aquele lançamento do livro O Imbecil Coletivo, se eu não me engano, acho que foi em 2014, quando ele fez uma live abordando sobre o imbecil coletivo. Depois, com o Nando Moura, esse cara aqui também, que depois se revoltou contra o Olavo de Carvalho, que eu tive contato com essa obra aqui, Nova Era e Revolução Cultural, onde o Olavo faz uma análise sobre a produção científica e também ele faz uma análise sobre o pensamento marxista-gramistiano. Ou seja, Olavo pensa aquela ideologia que é predominante na sociedade, mas que normalmente a gente não está refletindo. De certa forma, ele faz uma análise filosófica, ele tem um rigor filosófico para pensar a realidade. Então, ele já pautava em muitos vídeos que um trabalho que ele estava fazendo não era um trabalho para essa realidade, para agora, mas ele estava fazendo um trabalho para o futuro do Brasil. Ele estava estruturando bases, ele estava levantando algumas milhares de pessoas para refletir, para pensar. Ele falava que a formação filosófica que ele estava propondo não era para as pessoas serem apenas repetidores, repetidores do que outros filósofos falaram, mas que era para pensar de forma filosófica, para refletir. Então, para mim, ele tem uma contribuição na cultura brasileira, filosófica, seja boa ou seja ruim, especialmente da forma de divulgação de ideias filosóficas, de livros filosóficos, de pontos de vista alternativo a respeito do Partido dos Trabalhadores que é o PT, a respeito do comunismo no Brasil, a respeito da nova era que promete uma mudança cultural, uma mudança, um novo céu e uma nova terra. Então, ele traz essa perspectiva. Também, no fundo da reflexão filosófica dele, há uma luz cristã. Há uma luz cristã e, de certa forma, ele era um cristão. Não posso dizer na sua totalidade daquilo que a gente acredita ser um cristão, mas ele professava uma fé cristã. Então, eu quero dizer aqui a você que é fã dele, a você que não é fã dele, é com muito pesar que a gente vai noticiar a morte dessa personalidade brasileira e, de certa forma, nacional. Alguns países têm as obras dele sendo trabalhadas. E, agora, com a morte dele, como é de costume, muitas pessoas vão começar a buscar os livros dele, o que ele falou, para, talvez, ver o que ele produziu ou, talvez, é o que sempre acontece no mundo e, também, o que sempre acontece no Brasil. A pessoa, ela só é valorizada depois que morre. Até que, Olavo, ele conseguiu ser mais valorizado ainda em vida. Vendeu muitos livros. Ele influenciou na política brasileira. Ele influenciou na formação de muitos intelectuais, estudantes de filosofia, de letras, de comunicação. E, em vida, ele conseguiu levantar um canal do YouTube, e conseguiu ter uma influência no Instagram, no Twitter. E ganhou, ainda, a mídia brasileira. No Danilo Gentili, ele foi no Danilo Gentili. Na Band, ele foi na Band também. Então, de certa forma, ele deixou o legado. Está aí para nós estudar. São muitas obras, muitos livros, muitos vídeos. E que Deus possa dar a ele um bom lugar. E, parabéns, Olavo, você cumpriu sua missão. Mesmo que muitos achem que você foi um desfavor na filosofia, eu acredito que você também contribuiu na divulgação da filosofia no Brasil aqui. Um país que, de certa forma, nesses últimos 20 anos, que está começando a ter o seu papel intelectual e filosófico no mundo. Então, eu sou uma parte aí. Você contribuiu um pouco aqui na minha formação. De forma direta ou indireta, através do Padre Paulo Ricardo, do Nando Moura. Através de livros também. Você contribuiu um pouco aí, através de aulas suas, que eu já assisti. Muito obrigado. Aqui eu só agradeço. E... Fui! Fui! Fui!